Mais um dia concluído do Millionaire Mind Intensive em São Paulo Voltando pro Brasil Eita que coisa boa, pense numa animação Estamos aqui quase meia noite do dia Hoje são 3 de junho E estamos aqui empolgados, né amor? Voltando Voltando com o MMI pro Brasil, Millionaire Mind Intensive Pra você que quer mudar os seus hábitos financeiros Pra você que quer ter uma vida próspera e abundante Aprender a quebrar as crenças que limitam você a ter uma vida próspera Os Segredos da Mente Milionária Esse livro é incrível Esse treinamento é sensacional É um evento de 3 dias presencial Baseado no livro Os Segredos da Mente Milionária do Tia Ravec Hoje foi uma experiência extraordinária O Rodrigo tá como participante E tá como ring light hoje Ring light que a gente tá numa neblina de São Paulo Então ó, ele tá colocando luz pra... Tá vendo? Isso é que é parceria, não amor? Tamo junto, até depois do fim Até depois do fim, te amo Então, Millionaire Mind Intensive Vai acontecer em outubro, espero você lá